Quero, quero, quero class Quero, quero class Quero, quero, quero class Tu desconexei, tu desconexei Ou é a maneira que te me apabou Nunca te falam, nunca te mostram Coz a mita esta grega-tea Vou admitim, vou expăziar Um fame afora de norma Vou-te-n-que-te-ga na-mi Hoje eu-n-te-n-que-te-a-presentar Mi-e-n-e-n-e-c-de-c-e-bróde-c-te-a-fazê-c-e-s-beats Beat-bal-and-e Real shit Beat-bal-and-e Yeah, beat-bal-and-e Um cre-i-sabe-d-on-me-o-be-n-que-n-que-te-a-conxi Confia-na-mi Vou-te-n-que-a-la-na-mi Cola-na-mi Cola-na-mi vou-te-a-repende Mi-e-que-l-ve-que-nunca-vou-conxi Cê-ta-f-i-d-is-ma-ra-bi-s-ante Eu-d-se-ca-cre-der-e-es-chan Mi-e-que-l-ve-que-nunca-vou-conxi Cê-ta-f-i-d-is-ma-ra-bi-s-ante Cola-na-mi vou-te-a-repende Cê-ta-f-i-perd-e-es-chan Tudo é esse conceito, tudo é esse crepe Ou é a maneira que eu te pego a boca Não queres falar-me, não queres mostrar-me Coz a mídia está a crer, gajá Vou admitir, vou espancear Um filme fora de normal Vou ter que chegar na minha Hoje eu tenho que te apresentar Minha amiga de que é o brother que está a fazer com esse beat Beat bailando Real shit Beat bailando Com quem sabe, não queres falar-me, não queres falar-me Confia em mim Mas tem que falar-me, falar-me Falar-me para te arrepender Minha amiga de que nunca vou falar-me Se tivesse dito e maravilhoso Ele diz que queres ter essa chance Minha amiga de que nunca vou falar-me Se tivesse dito e maravilhoso Qual anamigo que te arrepender Que a treper de essa chance Por ser que a treper de essa chance Eu creio enume Me lembro que nos atrasou-me